Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Antes de enfrentar o Flamengo, Internacional anuncia rescisão de jogador neste domingo. O Flamengo viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional, no beira Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E poucos dias antes do importante Clássico Nacional, o clube gaúcho anunciou a demissão do meia Mário Fernandes, que chegou oficialmente no início desta temporada depois de 11 anos no futebol europeu segundo o clube, o cancelamento da eliminatória, deveu-se a um pedido do próprio Mário Fernandes em ofício. Mário Fernandes ingressou no Internacional em dezembro, após deixar o CSKA Moscou, clube que defende desde 2012. Em 2018, disputou apenas cinco partidas pela Rússia com a camisa do Inter, já que problemas físicos pouco colocaram à disposição. Conforme apurado pelo Grêmio, Mário Fernandes está de volta ao mercado. Na última terça-feira, o Flamengo foi alvo da coletiva de Mano Menezes após vencer o Metropolitanos pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo está passando por uma transformação, agora vai jogar também pela Libertadores. Mas um novo técnico está chegando, e nós o conhecemos. Pelas duas passagens que teve pelo futebol brasileiro, temos uma ideia do que ele vai fazer. Mas temos que desenvolver mais nossa ideia, disse Mano.